Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de manutenção de impressoras. Meu nome é Messias e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o reset do toner das impressoras Brother dessa linha 8000. Todas as linhas, todos os modelos da linha 8000, o procedimento é o mesmo, no caso do reset do toner. 8065, que é essa aqui, 8860, 8060, 8080, 8085, 8480 e outras a mais. Então vamos fazer o reset do toner desse modelo. Caso queira fazer o procedimento de fazer o reset do cilindro, posso deixar lá na descrição do vídeo. Vocês deixam lá nos comentários também, lá na descrição do vídeo, posso deixar o link lá da como fazer o reset do cilindro, o reset das outras peças, que é remover mensagens, essas coisas tudo. Tem vários vídeos lá sobre esses modelos aqui da linha 8000. É só visitar lá o canal que você verá lá. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like e não esqueça de inscrever lá no canal. Então vamos lá. Para fazer o reset do toner dessa impressora, você tem que abrir a tampa frontal, apertar a tecla voltar, e agora com apertar a tecla asterisco, zero, zero. Aceito. Fechou a tampa. O toner está resetado. Ok? Como eu falei, três formas de fazer o reset do toner, né, dessa impressora. Uma forma eu já falei, né. Agora, outra forma de fazer o reset do toner, é lá no toner mesmo, sem usar a máquina. Ok? Vocês tiram o suprimento para fora, né, e vocês pegam o toner lá, e lá na... Vou arredar a impressora para cá, para mostrar certinho. Lá no toner, do lado de cá, onde fica as engrenagens do toner, essa engrenagem aqui, onde tem uma mola por baixo, ela fica... Quando você coloca o toner novo, ela dá um giro, fica um pininho aqui, ela dá um giro, e lá no sensor da máquina, então o sensor que fica debaixo da máquina, que eu vou mostrar depois, lá no sensor da máquina, e essa engrenagem, ela gira. Ela gira só uma vez. Ela gira uma vez, ela atua esse sensor mecânico, esse sensor, ele encosta no outro lá, ele, né, encosta no outro, e simboliza, demonstra, no caso, que o toner foi trocado. Entendeu? Aí, uma vez feito isso, colocado lá o toner novo, ela deu esse giro, e refez o reset lá, encostando lá no sensor. Aí a engrenagem fica fora do lugar. Tá bom? Nesse caso, para mostrar para vocês aqui, como fazer o reset do toner, no caso aqui, posicionando a engrenagem novamente. Tem dois parafusos aqui, você retira esses dois parafusos. Vamos retirar o parafuso. Um, dois, retira essa tampa aqui, vai ficar as engrenagens, né? Então, a engrenagem de um reset, é essa aqui, ó. Então, ele, o pino, que gira, é esse aqui, ó. Essa engrenagem gira, e esse pino fica para baixo aqui, ó. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que posicionar a engrenagem novamente, para que ela forma, que ela fique na posição correta, para girar de novo. Então, vocês, como a engrenagem estava assim, para baixo, coloca ela novamente para cá, e esse pino aqui, ó, coloca ela nessa posição para cá. Coloca ela aqui sim, né? No último dente aqui sim, ó, fora do dente. E essa mola que fica por baixo, você só faz isso aqui, Trava ela por cima aqui, ó. Ela trava, e na hora que você coloca ela no fotocondutor, lá na impressora, ela gira uma vez, e fica fora de posição. Mas ela girando uma vez, é suficiente para fazer o reset, lá na impressora, e, demonstrando que foi trocado o toner. Ok? Então, vamos colocar a tampa agora, né? Quando você coloca a tampa da, essa tampinha aqui, você agora, verá aqui, que essa ponta aqui, ela está aqui, entendeu? Antes ela não estava, essa parte aqui estava vazia, essa pina estava para baixo, né? Como ele girou uma vez, agora é só colocar os parafusos. ok, então já foi resetado, Já pode colocar lá no cartucho, fotocondutor E colocar na impressora Tá bom? Vamos colocar lá na impressora Fechou a tampa Aí a engrenagem já vai girar Vai girar e vai resetar o toner Vai resetar lá na impressora, né? Viu? Ela faz um barulhinho E encosta lá no sensor Agora eu vou tirar novamente E vamos ver agora, de novo Que a engrenagem girou Ok? Agora o pino não está aqui mais Agora já foi trocado o toner A impressora entendeu que trocou o toner Ok? E agora ele vai até o final Tá bom? Então agora a outra forma de fazer o reset Do toner na impressora Vou mostrar pra vocês aqui, ó Né? No caso aqui é fazer o papel da engrenagem lá do toner Vocês abrem a tampa da impressora Retira o suprimento Coloca aqui do lado E vou mostrar pra vocês aqui, ó Como eu falei A engrenagem que fica aqui Quando o cartucho é novo Ou quando você posiciona ele aqui Quando coloca na máquina A mecânica gira, né? Dá aquele... Vira lá E reseta o toner Então nós vamos fazer o papel aqui Dessa... Dessa engrenagem Ok? Vou mostrar pra vocês aqui Como que é Vou ter que tirar aqui o... Mostrar aqui Cano? Uma coisa? É... Deixa eu ver aqui Tem um sensor aqui, ó Tem um sensor aqui Que... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, ó Aqui, ó Lá no meu dedo aqui, ó Fica um sensor aqui, ó Esse sensor aqui Quando a engrenagem Quando você coloca o suprimento Ela gira E encosta nesse sensor aqui, ó Ok? Aqui, ó Esse sensor aí Então o que nós vamos fazer? Pra gente fazer o reset Nós temos que... É... Como o reset Quando você coloca o suprimento Tem que fechar a tampa, né? Pra mecânica girar O que a gente tem que fazer? Nós temos que aqui Apertar aqui o... O sensor de tampa Com a chave aqui, entendeu? Você aperta aqui Coloca aqui alguma coisa Pra apertar aqui E quando ele... Quando a mecânica Começar a girar Vocês dão um toquezinho Lá no sensor Entendeu? Então vamos fazer isso Vamos aqui simbolizar Que a tampa fechou, né? No caso aqui Vou colocar uma tampa aqui Vou colocar um papel Pra... Então pessoal Eu vou colocar aqui Um papel aqui Pra fechar o sensor aqui, ó O sensor de tampa Tampa aberta Aí fica aqui, ó Fica entre esse negócio aqui, ó O que você tem que fazer? Tem que colocar aqui Alguma coisa Pra fechar o sensor, né? Aí quando fechar aqui A impressora entende Que fechou a tampa, né? Aí a mecânica começa a girar Né? Pra você ver Começa a piscar Aí nesse momento Nós Quando começar a movimentar Coloca o dedo aqui, ó Aí, ó Dê um toque Segura Aí é como se fosse Engrenar e estiver girado Ok? Aí tá resetado também Dessa forma Só tirar E tá resetado Tá bom? Agora vamos colocar o suprimento Né? Fechar a tampa Então, pessoal Foi isso É... O objetivo do vídeo É mostrar pra vocês Como fazer o reset do toner De três formas Né? Reset pela... Pelo painel da impressora Reset pelo cartucho Né? Posicionar as engrenagens Naquela forma Quando o cartucho é novinho E... E reset É... Lá na mão mesmo Lá Com a mecânica aberta Lá, entendeu? Mostrando que... É... Demonstrando Como que a engrenagem Do toner É... Posiciona lá Como que... Como que é feito o reset Através da engrenagem Entendeu? Então é isso aí Ok? É... Inscreva lá no canal Não deixe de se inscrever Pra... Pra receber outros vídeos E como eu falei, né? É... Não sei se eu falei Lá no início do vídeo Eu trabalho com impressora Há 20 anos de impressora Então já sei bastante coisas E... Vou passar isso tudo lá Pra vocês Lá no... Lá no YouTube Lá Ok? Tem muita coisa pra aprender Eu acho que todos nós Temos que aprender ainda Muito... Nunca sabemos tudo Mas o que eu sei Vou passar tudo lá Pro YouTube Pra mostrar pra vocês Como dicas É... Uma pancada de coisa Só fica lá no canal Lá E não fique de fora Escreve no canal Um abraço Até o próximo vídeo Lá no YouTube Lá no YouTube É... Lá no YouTube